Música 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 Isso tá meio Mh né Tá meio difícil esse negócio Dos carros hein, porque todo mundo quer carro É a mesma coisa que eu não lançou o Driftboard hoje mano Quem tava nessa temporada Meu amigo, era igual os carros Todo mundo saia pegando os Driftboards, tentando mitar com eles Dando mortais Tipo, no final da partida Tinha uns 50 cara Ainda Porque Quase ninguém sabia jogar e É, sabia eu jogar bem Tem até Tipo, não que nem joga agora Música 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 Você pode ir para o lado do jogo Eu já sei O maluco está no negócio A única coisa que eu sei É que o cara está em pari É impossível dele não estar em pari É impossível Ok, eu estou com uma arma que dá para perto e longe O cara já morreu Que nem antes Isso faz algum sentido O cara morrer de copia O primeiro cara que morreu Na vida inteira dele Não, 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 não Ah, o velho Você está muito bem Bem, eu não sabia que o cara estava com uns 50 minutos Não, o cara me deu uma batidinha de leve Eu tomei uns 50 minutos de dano Você viu? Eu sei que dá muito dano, velho Ah, o cara me deu Ah, o cara me deu Tu vai pra lá 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 Tu vai pra lá